AJ Sábio Martins 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 Faz a diferença. Faz a diferença. Faz a diferença. Areia Grosso, segunda edição. Aqui, só os portes prevalecerão. Faz a diferença. 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 Informações noventa e nove nove oito oito cinco dois zero oito trinta. A diferença. 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 das oito horas. das oito horas da manhã. oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Tchau, tchau! A festa fica por conta delas, F-250 Safadona, S-10 Camulosa, Carretinha Power Soul, F-250 Safadona, S-10 Camulosa, Carretinha Power Soul, Carretinha Power Soul, Carretinha Power Soul. A festa fica por conta delas, F-250 кнопas das F-250 Safadona, S-10 Camulosa, Carretinha Power Soul, Carretinha Power Soul, Carretinha Power Soul, Carretinha Power Soul, Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh All of my friends are setting me down They're only kids but they're married now Let's follow the lights, follow the crowd Baby, we gotta get on Let's get out of this town I want an ocean of you, somewhere As long as I'm next to you, I don't care I don't wanna live my life in circles I just wanna find an empty road Let's get away from you Let's go Está chegando o grande dia É a hora de separar os homens das crianças É domingo dia 23 de dezembro em Campestre, Maranhão Vem aí com Areia Gross 2ª edição Categoria 125, 150, 200, 230 e 250 cilindratas Força livre nacional e feminina Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau www.girocd.com.br Cada giro é sucesso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau